Música Boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Sérgio Bebiano, Túlio Campos e Wellerson Santos, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria, uma honra e um prazer muito grande receber cada um de vocês nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de amor e caridade, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa, consoladora. Para os que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo, através da internet, pelos mais longínquos rincões do nosso planeta. A todos vocês, meus queridos amigos, é sempre um prazer estar aí adentrando aos seus lares, através desse estudo tão importante. Hoje, como foi colocado, é o nosso estudo de perguntas e respostas. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Wellerson Santos, e também com o nosso Túlio, grande amigo, grande companheiro Wellerson, que vai nos abrilhantar com uma palestra maravilhosa daqui a pouco. E nós vamos estar aqui tentando responder a todas as perguntas que vocês podem fazer aí. Tá certo? Vamos começar com o Wellerson aqui, depois com o Túlio, sucessivamente. Um bom estudo aí para todos nós. Amigos, companheiros de ideal cristão, de ideal espírita, aos prezados internautas, boa noite. Que Deus continue nos envolvendo em suas vibrações de paz. Das cinco principais obras da doutrina, qual o recomendado para o neófito? Além destes, qual outro posso ler? Desculpem o pleonasmo, mas começar do princípio. Sempre quando nós vamos estudar uma doutrina, uma filosofia, uma religião, nós precisamos começar da base. E se Allan Kardec nos apresentou a codificação, seguindo um roteiro, desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, perpassando O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, é como se pudesse nos oferecer um roteiro seguro para que nós pudéssemos compreender essa doutrina apresentada por ele. Nós nos recordamos de uma passagem de Divaldo Franco, logo no início das suas atividades doutrinárias, em palestras, quando o espírito Viana de Carvalho, o espírito nordestino, apareceu a Divaldo, e o jovem perguntou a ele, Viana, qual seria o primeiro livro que eu devo ler para eu compreender a doutrina espírita? E Viana de Carvalho lhe disse, leia O Livro dos Espíritos. E empolgado, Divaldo tomou nas suas mãos O Livro dos Espíritos, em uma semana, ele leu toda a obra, todas as questões, chegou a decorar algumas, e agora, entusiasmado, ele perguntou ao espírito Viana de Carvalho, qual é o livro que agora eu devo ler? E Viana de Carvalho lhe disse, O Livro dos Espíritos. E ele disse, mas eu já li, então estude, meu filho, agora estude O Livro dos Espíritos. E ele demorou um pouco mais, 15 dias, para poder ler e estudar O Livro dos Espíritos. E quando terminou, Viana, já li e estudei O Livro dos Espíritos. Qual é o próximo livro que eu devo ler e estudar? E Viana de Carvalho lhe disse, O Livro dos Espíritos. E ele começou a achar que o espírito é bitolado, será que não tem outro livro para ler? Com tanto livro, nosso movimento espírita, só tem o Livro dos Espíritos. E pela terceira vez, Divaldo pegou a obra para começar a ler e estudar. E quando ele abriu o livro, logo na primeira página, estava escrito, Prolegômenos. E ele não sabia o que era. Ora, como estudamos um livro e prosseguimos na sua leitura, sem entender o significado de uma palavra? É como se nós seguíssemos adiante, sem decodificar a mensagem. E agora o jovem entendeu por que o espírito estava falando com ele, que ele tinha que estudar o Livro dos Espíritos. Então, a primeira oportunidade que Viana de Carvalho apareceu, o Divaldo, ele perguntou, meu enfeitor, agora estou lendo e estudando realmente o Livro dos Espíritos, e me deparei com uma palavra que não sei o significado. Naquela época, não havia o famoso Google, que hoje nós temos, que responde a qualquer pergunta. Ele era um jovem que cuidava dos seus pais, não tinha em casa um dicionário. Então, ele perguntou a Viana, o senhor poderia me dizer qual o significado da palavra Prolegômenos? E Viana lhe disse, meu filho, você conhece um livro que se chama Dicionário da Língua Portuguesa? Conheço. Então, procure, porque é lá que são os significados das palavras. Mas eu não tenho, então, trato de comprar. Como é que quer estudar um livro e não sabe onde buscar o significado das palavras? E se eu não estiver aqui para te dizer o significado delas? Como você vai saber? E Divaldo teve que juntar um dinheiro para poder comprar o dicionário, e quando ele comprou, chegou em casa entusiasmado, quando ele abriu o livro dicionário, não tinha a palavra Prolegômenos. Aí ele teve a certeza que o espírito era brincalhão. Viana, comprei o dicionário da língua portuguesa para procurar o significado da palavra Prolegômenos e não tem a palavra Prolegômenos? Meu filho, você não está sendo muito inteligente. quando nós compramos um dicionário para saber o significado de uma palavra, olhe primeiro se tem a palavra, depois compre o dicionário. Então procure que você vai achar um dicionário que tenha a palavra. E lá se vão mais algumas semanas de economias para comprar um outro dicionário que tinha o significado da palavra Prolegômenos. Os senhores sabem o que significa a palavra Prolegômenos? Também não vou dizer. Vamos olhar no dicionário que a proposta da doutrina é essa, de nós estudarmos. Mas então começar da primeira obra, O Livro dos Espíritos, seguindo as demais, a codificação e as obras subsidiárias que hoje são trazidas por diversos médiuns, entre eles a figura de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outros que de uma forma séria têm contribuído para que nós pudéssemos compreender o Evangelho e a codificação espírita. Boa noite. Pergunta. Quando faço uma entrevista de emprego, me perguntam se sou católico. Acabo mentindo porque quero conseguir a vaga, pois não frequenta a igreja católica. Frequenta a doutrina espírita. O que fazer? Devo mentir ou não? Antes de entrar nesse contexto religioso, eu gostaria de lembrar que o nosso Estado é laico. E que o artigo 5º da Constituição Federal, ele nos assegura a liberdade de consciência, a liberdade de crença. a gente pode escolher a crença que quer e ainda protege o livre exercício dessa sua crença. Agora, no aspecto religioso, o próprio Cristo afirma que antes dele, todos os verdadeiros profetas foram perseguidos, maltratados, caluniados, eram considerados como bruxos e sofreram diversas perseguições. O Cristo não foi diferente. Inclusive, chegou a ser crucificado porque trouxe uma ideia nova, uma ideia que revolucionava e ameaçava o regime daquela época, regime político, regime religioso. então as pessoas, a sociedade, aquela tradição, elas temem a uma nova ideia. Então, se o Cristo, os seus discípulos, foram perseguidos, maltratados, se a gente for analisar a história de Paulo, era um juiz muito bem sucedido, jovem, forte, de uma família muito rica, de grandes amigos influentes, e quando ele assume o cristianismo, ele perde o seu emprego, ele perde os seus amigos, os parentes afastam a mãe, o pai, a irmã, e ele passa a necessidade, ele começa a viver como um tecelão para se sobreviver. Não foi diferente com Kardec, não foi diferente com Chico, agora nós que estamos começando, nós que somos muito menor que o próprio mestre, a gente não deve esperar também benefício e grande conforto quando a gente decide escolher uma crença, quando a gente decide fazer o que é certo. Isso não só no ramo da religião, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, quando a gente decide fazer o certo, vai existir a crítica. se você é honesto te chamam de bobo, se você é fiel com a sua esposa te chamam de viado. Estou mentindo? Então, a gente escuta sempre esses comentários aí, popular, as pessoas tentam criar uma regra. Inclusive, isso aconteceu comigo, eu fui fazer um teste psicológico de um concurso público e a psicóloga, eu percebi pela sua roupa, pelo cabelo, que ela era evangélica, uma saia muito longa e eu espírita. E no teste psicológico tinha a pergunta de que religião eu era. Eu falei assim, eu vou ser reprovado. mas eu não pensei duas vezes. Eu tenho que dar testemunho da minha fé. Eu tenho que dar testemunho de que a minha doutrina ela é tão boa contra as outras. Não vou dizer que ela é melhor. Não vou dizer que somos melhores. E pra gente dar esse testemunho a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o conhecimento. Pra gente demonstrar que também estamos certos. Não que somos melhores. e de fato eu fui reprovado nesse teste psicológico. Mas o que eu fiz? Eu estudei de novo, eu busquei fazer o concurso de novo, passei de novo e novamente me fizeram essa pergunta no teste psicológico que eu falei que era espírita. Mas dessa vez eu passei. Então não foi fácil nem pro mestre, pra nós também não será. muito bem, meus queridos. Pergunta interessante que nos chega aqui que fala assim, como que é logo depois do desencarne? Ou seja, o que acontece logo depois que a gente morre? E aí, meus queridos, depende, depende, uma série de fatores aqui, depende da forma como a pessoa cumpriu aqui esse estágio na vida terrena, de como você viveu a sua vida no plano físico. Se você foi aqui uma pessoa boa, se pelo menos se esforçou pra seguir os preceitos cristãos, independente da sua questão religiosa, como tudo colocou aqui, não importa. Se você foi uma pessoa que pautou aqui na boa existência, respeitando as pessoas, se esforçando pra ajudar as pessoas, vai estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual, como as colônias, as cidades e as metrópoles espirituais. Entretanto, se você foi aqui uma pessoa muito má, uma pessoa ruim, que fez o mal pras pessoas, que prejudicou muitas pessoas, que prejudicou a si mesmo pelos vícios, por exemplo, vai estar em lugares muito complicados no plano espiritual, que nós denominamos no movimento espírita de zonas umbralinas ou umbral. São regiões realmente de muito sofrimento. Ou poderá também estar por aí, vagando aqui entre os encarnados que se afilizam pelos mesmos gostos, como os vícios, por exemplo. Porque é importante nós ressaltarmos aqui, meus queridos, que não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que na doutrina espírita nós falamos desencarnar. Ou seja, esse corpo vai virar pozinho lá e comidinha de micróbio, vai ser enterrado, e eu enquanto espírito serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vai mudar absolutamente nada. E eu vou ser atraído, olha só, eu não vou, eu sou atraído de acordo com a minha afinidade, com o meu peso espiritual. Ou seja, eu vou estar em lugares ali de acordo com a minha consciência. Se eu for uma pessoa que, por exemplo, que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, que estava nos vícios, na vida desregrada, quando eu desencarnar, eu continuo com as mesmas vontades. Eu quero continuar bebendo, eu quero continuar usando drogas, eu quero continuar fumando. Entretanto, como eu não tenho mais um corpo físico para eu poder pegar um copo para beber, eu vou me aproximar de um encarnado que já tem uma tendência, que já tem uma queda para o vício e vou induzi-lo ainda, intuí-lo mais ali para que ele possa beber, para que ele possa fumar. E aí eu vou chegar perto da pessoa, enquanto espírito, perto do encarnado e vou começar, vamos beber mais, vamos beber. Como a pessoa já tem uma queda, a pessoa começa a beber e o espírito começa a beber junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, sentindo os mesmos supostos prazeres. Por isso, meus queridos, que às vezes você está num barzinho e você vê uma pessoa assim, põe um aí para mim, põe mais uma, põe outra, o cara não para, é uma atrás do outro e não fica bêbado. Porque está ali aquele monte, aquela falange de sanguessugas, de vampiros, sugando aquelas energias, sugando aquelas emanações todas ali e induzindo, intuindo ele cada vez a beber mais, a fumar mais, a usar mais drogas. Então são espíritos que estão ali no processo de vampirização a essa questão. Está certo? Mas o importante é nós nos prepararmos para esse momento. Ah, eu quero ter uma boa pós-morte. Então tenha uma boa vida. Plante bem, para colher bem. Se você começar a plantar espinhos aqui para tudo quanto é lado, com certeza no plano espiritual vai colher espinhos. Ah, mas eu quero no plano espiritual ser abraçado pelos bem feitores espirituais. Então faça por merecer. Porque é uma questão meritória. Não existe esse negócio de cargo aqui não. Está certo? Nós temos que ter a nossa consciência tranquila de que nós nos esforçamos pelo menos. Nós nos esforçamos, fizemos o máximo possível para pautar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus. Aqui com bom senso, com tranquilidade, com gentileza, com caridade. Porque como nos ensina, meus queridos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso, esse tratado de amor que Jesus nos enviou através aqui dessa doutrina mais suada, dessa doutrina maravilhosa. E lá tem lá o depoimento de uma rainha, uma realeza terrena. e quando ela, que for a rainha aqui na terra, relata a sua experiência no pós-morte, e ela fala mais ou menos assim, rainha, eu fui entre os homens. E rainha, pensei chegar e ser recebida no reino dos céus. Mas que desilusão e que decepção que quando aqui cheguei, vi que acima de mim, mas muito acima, estavam os meus servos, aqueles é que eu repudiava porque não tinha o sangue real nas veias. Aqui, meus queridos, ela continua. Não se olha o cargo que ocupastes, nem o que você tem. Aqui se olha o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Isso é o que conta no plano espiritual. Então vamos ter uma boa vida para que nós possamos ter uma boa morte. É assim que funciona. Como saber se tem algum dom mediúnico, quais são os sinais? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação lançada em 1861, que aborda este tema com maestria sob a orientação do Espírito de Verdade, vai nos trazer uma definição de médium, que médium é todo aquele que sente em menor ou maior proporção a atuação dos Espíritos em sua vida. Ou seja, quem poderá dizer se a pessoa é médium ou não é ela própria. Muitas vezes nós temos os super médiums que olham para alguém e dizem, você é médium? Mas como é que sabe? Ninguém tem uma estrela na testa dizendo que é médium. são as situações e as experiências pelas quais nós vamos passando no nosso dia a dia é que vão demonstrar se nós temos ou não o compromisso mediúnico. Quais são esses sinais? Muitas vezes a insônia, outras vezes pensamentos repetitivos e que não tem nenhuma afinidade conosco, pensamentos que surgem do nada na nossa mente durante o dia e vão se fixando nela de forma que quando nós percebemos nós estamos enfronhados naquela experiência, naquela situação, sentimentos inusitados que vão surgindo que muitas vezes nós sabemos não sabemos explicar de onde vem. Temos a irritabilidade às vezes por qualquer coisa ficamos irritadiços durante o dia ou mesmo a experiência direta aquele que vê, aquele que escuta os espíritos desencarnados no convívio com eles durante o seu dia. Mas nós precisamos tomar muito cuidado porque muitas vezes os sintomas da depressão se parecem muito com sintomas mediúnicos. Às vezes a pessoa ela também está com insônia, ela começa a perceber essa presença espiritual, mas em verdade é por causa da sintonia que ela cria a afinidade com os espíritos que estão à sua volta e realizando o tratamento adequado com os antidepressivos, com o auxílio terapêutico, o tratamento espiritual quando a pessoa tem alguma vinculação religiosa terminado então o tratamento cessa esse contato com os espíritos. Então não era em verdade não era um compromisso mediúnico. Por isso que as casas espíritas bem orientadas quando recebem alguém em desequilíbrio mediúnico não encaminham essas pessoas diretamente para as reuniões mediúnicas. Elas precisam primeiro passar por um período de adaptação estudo para compreender o que está acontecendo com ela precisa fazer o tratamento adequado para chegar justamente no equilíbrio a fim de que aquele ser ele possa perceber se realmente o que está lhe acontecendo é realmente um fenômeno mediúnico ou se é algo decorrente de uma inserência enfermiça de uma obsessão ou de quaisquer outras situações da sua vida. Então os sinais eles vão apresentando na vida do indivíduo e somente através do estudo é que esse ser vai poder fazer a diferenciação se realmente ele tem o compromisso na mediunidade ou não. Pergunta. como a doutrina espírita explica o desencarno coletivo como por exemplo o fatídico afundamento da embarcação do norte do Brasil. Teve um caso aí não sei se foi no estado do Amazonas um barco veio desencarnar dezenas de pessoas queda de avião e muitos outros casos. Bem a gente precisa de compreender que a justiça divina era perfeita que não existe injustiça e que não existe nenhum sofrimento ou desencarne de forma injusta ou na hora errada tudo aquilo que a gente faz fica registrado no nosso perespírito fica registrado na justiça divina e como você já havia dito aqui um pouco antes aquilo começa a fazer parte da nossa vida a gente começa a fazer parte a gente começa a atrair as nossas próprias atitudes nossos próprios pensamentos nossas próprias palavras e a gente não é levado a isso nós somos atraído a estas coisas como quando somos violentos nós somos atraídos para um lugar violento então quando a gente em vidas anteriores participamos de algum momento aí que claro que quase todos nós participamos em que cometemos alguma tragédia o mundo espiritual ele nos possibilita duas formas da gente pode se reajustar o Cristo fala que o amor cobra multidão de pecados e a expressão do amor é a caridade então qual que é a primeira forma da gente cobrir os nossos pecados apagar sem sofrimento é fazendo a caridade é amando é ajudando então se algum dia lá atrás eu já cometi alguma tragédia eu cometi um homicídio se eu for caridoso necessariamente eu não preciso morrer ou desencarnar de uma forma trágica mas como a maioria às vezes não quer ir pelo amor vai pela dor e tudo aquilo vai conduzindo aquele grupo a um fato um ocorrido e se aquela pessoa tiver aquela dívida fatalmente ela vai desencarnar eu cometo um homicídio ali então esse homicídio faz parte da minha vida eu estou exalando homicídio eu estou sugerindo homicídio eu estou atraindo homicídio tem uma troca de tiro aqui qual dos três vai atrair o tiro eu é assim que funciona a justiça divina não é Deus vingando é a justiça acontecendo aconteceu no sul do Brasil uma discoteca quis se eu não me engano ela pegou fogo e nessa discoteca o teto era de isopor e lá produzia um gás e matou muitas pessoas muito jovens e esse gás era o mesmo gás utilizado nas câmeras nazistas onde mataram muitos judeus eu não vou afirmar eu não posso afirmar que esses jovens foram os mesmos nazistas que mataram muitos judeus nas câmeras eu não posso afirmar de forma alguma foi uma morte coletiva? foi poderia ser um reajuste? poderia afirmar eu não vou porque eu não tenho a mediunidade de Chico eu não posso dizer isso mas nos leva a pensar é uma maldade de Deus? não às vezes aquelas próprias pessoas pediram isso para que elas pudessem ter a consciência mais tranquila uma pergunta interessante aqui que eu acredito que deve ser de matar muita curiosidade de muitas que estão aqui hoje e também dos nossos amigos internautas e a pessoa fala assim os entes queridos desencarnados eles nos visitam? olha só a gente recebe visita dos nossos lares dos nossos parentes que já faleceram que já estão no plano espiritual que já desencarnaram olha só muito frequentemente muito frequentemente na verdade eles nos visitam muito mais do que nós imaginamos é como eu disse na pergunta anterior aqui não muda nada absolutamente nada os laços continuam os mesmos então os mesmos vínculos que nós temos aqui com a nossa mãe com o nosso marido com a nossa esposa com os nossos filhos eles continuam a saudade permanece e a saudade é mútua você continua sentindo saudade da sua mãe e a sua mãe no plano espiritual também continua sentindo aqui a a saudade de vocês né e muitas vezes sentimos a presença do nosso ente querido do nosso lado as crianças vêm muitas vezes outro dia e as pessoas não conseguem compreender como que funciona isso e muitas pessoas às vezes tem receio até outro dia eu conversava com uma jovem aqui depois do nosso estudo ela falava para mim ah Sérgio mas eu estou com uma saudade tão grande da mamãe e essa noite eu senti ela perto de mim eu senti até o cheiro dela e ela estava eu tenho certeza que ela estava sentada do meu lado na cama eu estava sentindo ela me abraçando será? será que era ela mesmo? disse olha pode ser que sim e você tem muita saudade é demais eu queria tanto saber como é que ela está e tal e a gente foi conversando e eu falei com ela assim olha olhe por ela quem sabe um dia você possa estar encontrando com ela em desdobramento ela já começou a ficar assim para mim encontrar com ela e eu vi que ela ficou um pouco assustada e eu perguntei para ela assim olha deixa eu te fazer uma pergunta você gosta muito da sua gosta de mais eu amo mamãe mamãe é tudo de bom doce de coco aí eu falei e respondi assim na bucha e se a sua mãe aparecer para você aqui agora na sua frente Deus me livre mas como assim? aí eu falei como assim? se você ama a sua mãe não mas ela já morreu ué é um fantasma? sou minha querida não aí vem a assertiva do nosso querido amigo é isso aqui estudar qual livro? estudo o livro dos espíritos mil vezes se necessário for temos que entender como que funciona essa nossa relação com o plano invisível porque não muda absolutamente nada as crianças tem uma sensibilidade muito grande elas percebem muito facilmente a presença dos espíritos porque o seu perispírito ainda está se acoplando ainda no seu corpo físico a reencarnação não está totalmente pronta não está acabada então ela tem uma percepção no plano espiritual principalmente até lá pelos sete anos mais ou menos de como que as coisas estão no plano espiritual então ela vê crianças outras brinca com outros meninos são chamados amiguinhos invisíveis e ela está lá que brinca briga é isso aqui é o meu brinquedo está pedindo pegar né dá nome para os menininhos a mãe fica olhando aquele negócio é leva para o psicólogo né não isso é criação mental não os menininhos estão lá vê coisas ruins também vê parentes que já desencarnaram que ela nem chegou a conhecer como outro dia eu conheci conversando com uma com uma amiga nossa que era e ela chegou aqui apavorada ah Sérgio porque a minha filha está falando que o meu pai vai quase todo dia lá em casa brincar com ela como assim e eu fui e ela conversando e falando assim ah e eu perguntei para ela pois é Isadora e aí com quem você está falando com o vovô Zezé aí arrepiou tudinha né o vovô Zezé era o pai dela ah mas como assim o vovô Zezé é o vovô Zezé é o vovô Zezé meu engraçinha vem aqui o vovô Zezé vem brinca comigo fala que está sempre aqui me protegendo e ela foi pegou o álbum de fotografias da família e falou assim então me mostra quem que é aqui ela foi lá essa aqui ó né era o pai dela ela ficou louca assim calma querida agradeça a Deus está lá está bem se está indo lá nessa condição de ajudar e tudo mais e ele se sente bem e ela falou que ele está muito bem está muito iluminado está muito bonito então ele tem condições de estar lá mas nós não devemos chamar os nossos entes queridos ah eu estou com tanta saudade da minha mãe sentada do meu pai do meu filho e aí começa aquela chamação vem eu preciso de você eu estou sozinha eu estou sozinho e aí você começa ali na sintonia a chamar aquele aquele ente querido para perto de si mas você não sabe qual a condição dele e se ele não estiver bem e ele vem a si mesmo porque ele sente uma atração muito forte por você e aí acaba vindo não está bem perturba não conscientemente é claro prejudica também não conscientemente e acaba se prejudicando é onde a pessoa fica ali tenta ajudar a família não consegue entidades obsessoras muitas vezes estão por ali também tenta proteger eles e não consegue e vai virando uma bagunça naquele lar então o nosso ente querido precisa é de oração se ele tiver bem você não precisa te chamar não ele vem sozinho ele já pede permissão no plano espiritual há um jeitinho lá de pedir permissão para vir lá no lar matar a saudade e ajudar você que mãe que aqui se encontra que vê um filho caindo se não me chamar não vou não não ela corre lá e acorde não é assim não espera pedir ajuda assim são os nossos entes queridos no plano espiritual se você estiver precisando de ajuda você pode ter certeza de uma coisa ele vem e te ajuda ele não vai esperar você pedir ali nenhum auxílio então ore ore pelo seu ente querido ore pelo seu parente porque a saudade é natural o que não pode ter é essa saudade irresignada saudade é o amor que fica olha só saudade é o amor que fica e é assim que tem que ser como explica a doutrina a respeito de um prematuro que sofre ao nascer problemas físicos nós costumamos nós costumamos dizer que quando nós olhamos a nossa casa aquele entezinho que chega nós pensamos que é um anjo do senhor que foi colocado na nossa família mas a verdade ali está um espírito que traz todas as suas conquistas do passado positivas e negativas e o livro Pensamento e Vida psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel em um capítulo intitulado Saúde vai nos explicar por que que nós nascemos com essas enfermidades chamadas congênitas por que é que uma criança um recém nascido nasce já trazendo essas enfermidades ele vai dizer que todas as vezes que nós nos afastamos as leis divinas com nosso livre-arbítrio nós encharcamos o nosso perispírito que é o elo de ligação do espírito com o corpo físico com aquelas vibrações maussãs aquelas vibrações negativas quando nós desencarnamos quando nós morremos nós levamos para o mundo espiritual todas essas conquistas ao nos reencarnarmos quando o espírito é ligado à célula ovo o óvulo fecundado pelo espermatozoide o perispírito ligado então àquela célula o espírito vai comandar o desenvolvimento do corpo transferindo todas as suas conquistas tudo aquilo que ele amialhou durante a sua evolução espiritual nas encarnações passadas então vamos supor que o espírito ele tem um comprometimento na área cerebral então quando ele se reencarna pelo perispírito ele transfere a má formação cerebral que vai apresentar naquele novo corpo que vai nascer trazendo então as experiências para a sua existência nós não podemos dizer com isso entretanto que todas as pessoas que passam por enfermidades por doenças seja por causa das experiências do passado o evangelho segundo o espiritismo nos explica que muitas das nossas enfermidades elas também decorrem das escolhas do hoje do presente chamados infortunios ocultos como também nós temos experiências de espíritos que pedem para nascer com essas experiências enfermiças para a sua própria libertação ou para ajudar os seus pais nós conhecemos no ano de 2015 uma família no estado da Bahia em Salvador uma família de grandes posses materiais eles moram no interior de São Paulo e naquela oportunidade eles contaram em uma palestra a experiência que eles tiveram dentro da sua família eles puderam receber uma criança que recebeu o nome de Francesco e quando o Francesco estava com poucos anos de vida eles descobriram que o menino tinha câncer no cérebro e isso trouxe para a família um grande sofrimento e como eles tinham muitas posses materiais eles puderam buscar todo o auxílio que tinham buscar os melhores hospitais na capital paulista o hospital do câncer e a criança Francesco fez a cirurgia teve uma excelente convalescência e retornou para casa mas logo depois de alguns meses o câncer voltou devastador e Francesco realizou nada menos que dez cirurgias no cérebro ele viveu até os dez anos de idade e enquanto o pai júnior contava sua história para o público que estava presente nos comovendo algo que ele nos disse é que quando Francesco desencarnou sendo amigo de um dos médiums do nosso país muito conhecido ele recebeu então a notícia deste médium que com a sua experiência podia trazer essa informação de que quando Francesco desencarnou sendo amigo da família ele questionou as entidades espirituais o que teria feito aquela criança para poder merecer uma experiência como esta desde os primeiros anos de vida com câncer no cérebro passar por dez cirurgias que teria feito Francesco no passado e Bezerra de Menezes que hoje nós comemoramos o seu nascimento dia 29 de agosto disse ao médium que em verdade Francesco não tinha compromissos kármicos ele estava passando por aquelas experiências para libertar os seus pais ele havia pedido para passar por aquela experiência para que os seus pais pudessem meditar sobre a vida então várias são as experiências pelas quais nós passamos e também os nossos entes queridos as crianças quando isso ocorre como a criança às vezes nos causa revolta às vezes nos causa blasfêmia contra Deus justamente por não conhecermos esses mecanismos que Deus se utiliza para a nossa própria redenção e daqueles que estão conosco na caminhada por que sinto certa antipatia perto de certas pessoas como diz o Zé Amaral não tem pergunta fácil não essa é difícil isso é pessoal né bem pode ser é porque o que as pessoas gostam eu vejo o seguinte ah inimigo do passado as pessoas gostam de ouvir isso as pessoas são esotéricas ah esse aí é uma pessoa que vocês não deram certo bem pode ser pode mas eu não levo muito por esse lado eu não não penso assim né as pessoas na maioria na maioria das vezes elas são muito exigentes intransigentes exigem mais do próximo exigem mais da mãe do pai do irmão do marido e quer que as pessoas sejam exatamente como ela não tem que ser assim porque eu sou tem que pensar assim porque eu penso eu fui assim e graças a Deus eu comecei a estudar as obras evangelho chico e fui compreender que eu estava errado meu casamento estava para acabar que eu queria que a minha esposa fosse exatamente como eu aí eu fui aprendendo as obras que a única pessoa que eu tenho que mudar sou eu mesmo a única pessoa que eu tenho que exigir é de mim e o meu exemplo pode ser que transforme alguém aí meu casamento virou uma beleza meu casamento é ótimo excelente nós vivemos super bem eu não olho defeito nenhum delas qualidade eu estou batendo palma e falando para todo mundo ficou fácil assim bem o Cristo o Cristo é o grande exemplo o Cristo dizia que médico não é para quem está curado o médico é para os doentes então Cristo aproximava dessas pessoas antipáticas aborrecidas que incomodavam criminosos pecadores e se a gente quer evoluir se a gente quer crescer a gente tem que ser caridoso mas a gente quer fazer caridade com quem não precisa eu quero ajudar quem é rico eu quero ajudar quem não tem problema eu quero ajudar quem não fala de problema a gente vê isso demais não, não vou na cara de fulano porque chega lá e só reclama só quer xingar só quer falar de problema é doença é falta de dinheiro mas você não quer ajudar você não é espírita ah não mas está difícil então a gente tem isso a gente quer ser caridoso a gente quer ser bom com quem não precisa com quem não precisa existe um caso que às vezes a gente acha que o defeito é o outro mas o defeito somos nós vou dar um exemplo aqui uma psicografia de Chico escrito por Humberto Campos eu não me lembro o livro mas era uma mulher que tinha lá conhecia uma pessoa eles não se gostavam tinha um antipatia um pelo outro e essa pessoa acaba desencarnando e tudo que acontecia de ruim com essa mulher ela achava que era esse inimigo que desencarnou nossa é fulano eu tenho certeza é culpa dele eu não gosto dele ela perdia o emprego a culpa era dele a comida que amava a culpa era dele ela batia o dedo na porta a culpa era dele tudo era ele e ela pensava tanto nele e ela ficava falando sempre isso que ela traiu ele realmente e foi atraída aqui eu não gosto dela vou obsediar e começava realmente a obsediar a vida dela isso é uma psicografia de Humberto Campos e os espíritos de luz vinham socorrer aquela mulher e afastava aquele obsessor mas ela ficava só pensando nele é igual o Sérgio falou a gente não pode ficar aí eu quero a minha mãe perto de mim tudo era culpa dele tudo ela pensava nele o dia inteiro 24 horas lembrando ele ela traia ele de novo bem e os espíritos de luz estavam tendo muito trabalho aquele obsessor estava sofrendo demais porque ele tentava evoluir tentava buscar algo de bom ela traia ele e a vida dela estava muito confusa porque realmente ela não desligava dele eles tiveram uma ideia opa tem uma ideia que vai resolver isso qual? esse espírito obsessor vai reencarnar como filho dela pronto está resolvido nós espíritos de luz não vamos ter mais trabalho ele não vai precisar ficar vindo aqui tirando ele ele não vai ficar sofrendo com os pensamentos dela e ela vai ter tanto trabalho com o filho que ela vai esquecer de obsessor e foi assim que aconteceu é o que ele está dizendo ali às vezes eu acho que o filho é um anjo o filho é uma benção de Deus a gente não pode pensar que é sempre um inimigo mas a gente tem que pensar que pode acontecer ali de ser alguém que a gente não gosta e a gente deve se reajustar e acaba correndo o reajuste que é um carinho muito grande de mãe para filho então vamos tomar cuidado com essa antipatia que a gente tem com as pessoas porque na grande maioria a culpa é nossa verdade meus queridos bom o nosso tempo infelizmente já se esgotou as perguntas que estão aqui que não tiveram os tempos de responder responderemos na nova oportunidade eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês dos nossos queridos amigos internautas também e rogar a Jesus que possa abençoar e proteger a cada um de nós sempre muito obrigado a todos muita paz bom retorno aos seus lares e rogar a todos 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 e rogar a todos